Para que o Senhor venha mesmo fechar todas as barreiras que possam nos atrapalhar, que possam se levantar durante essa vigília Para que ninguém, nenhum de nós, perca a graça de beber do Teu Espírito Santo Por isso, com toda a sua força, levanta os seus braços e solte a sua voz Vá falando, vem Espírito Santo Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós Envia, Senhor, é a igreja que clama Vá falando dizendo, meu irmão, como carismático, católico, da inovação carismática católica Convido você a clama com todo o seu coração, com toda a sua alma Envia, Senhor, o Teu Espírito sobre nós Envia, Senhor, como aqueles discípulos do cenáculo Nós estamos nesse cenáculo, nessa noite Em que mandamos, vem Espírito Santo Envia, Senhor, o Teu Espírito Vamos pedir, enviai, enviai o Teu Espírito Santo Vamos samba juntos, enviai, Senhor Nas salvas Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo E não vai a paz e da terra 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 Tem que clamar os corações Com línguas de fogo Tem espírito de amor E criado que o mundo destruiu Tem que adivar em nós O primeiro Nós não vai ter tecosses Tem que adivar em nós O primeiro Tem que adivar em nós E não vai a paz e da terra E não vai a paz e da terra O segundo E não vai a paz e da terra Não vai a paz e da terra E não vai a paz e da terra E não vai a paz e da terra levantadas e cantando enviar eu quero convidar você nesta noite a pedir uma nova ilusão do Espírito Santo a pedir um novo batismo no Espírito Santo, por isso convido você a ir clamando Senhor batiza-me nesta noite no teu Espírito Senhor realiza em nós um novo pentecoste Senhor, realiza reviva em nós a chama dos seus dons, vai dizendo mesmo Senhor eu desejo nesta noite, ser batizada no teu Espírito Santo Senhor vem e renova a face da terra, vem e renova o meu coração Espírito Santo vem Espírito Santo, vem ao parábio do céu consolador, a promessa do Pai, o Senhor nos prometeu e o Senhor cumpriu as suas promessas na nossa vida por isso nós clamamos essa promessa, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre a nossa vida vem Espírito Santo sobre as nossas feridas nossas chagas vem sobre as nossas alegrias vem Espírito Santo sobre as nossas caminhas vem ó Espírito Santo renova a face de toda a terra vem Espírito Santo vem e renova a face de toda a terra vem e renova a face de toda a terra e renova a face de toda a terra coloca a face de toda a terra coloca a mão sobre a pessoa que está de seu lado como servos convidados pessoas que estão aqui que participam dos grupos de oração desse decanato sul como de costume nós para que o Senhor para que o Senhor venha mesmo fechar todas as barreiras que possam nos atrapalhar que possam se levantar durante essa vigília para que ninguém nenhum de nós perca a graça de beber do teu Espírito Santo por isso com toda a sua força levanta os seus braços solte a sua voz vá falando vem Espírito Santo envia Senhor o teu Espírito Santo sobre nós